Boa tarde, gente do Queque, gente, olha aí. Arroz com beterraba aqui, gente, ó, tá vendo, ó. Eu fiz, né, já fiz uma vez. Gostei, não fica com gosto de terra, porque às vezes, ah, eu vou querer que tem gosto de terra, só é fazer e se deliciar. Pode ter poleta, frango, tá, feijão, é, quiabo, machixe e giló aqui, gente, que é de minha mãe, verdura, tá. E aqui vocês podem fazer, gente, se deliciar, tá. Mas, ah, mas eu não gosto de ficar, aqui tem gosto de terra, não fica com gosto de terra de jeito nenhum. Pode fazer e comer, tá, gente, aqui maravilhoso isso e outra, né. Que a beterraba, ela faz bem também pra saúde, né, gente, que é um alimento, né, também que é uma coisa muito boa, né, pra saúde também a beterraba, né. Só é fazer, não tenha medo de fazer, passa, passa, vocês vão dizer, ah, será que não, só vai saber se presta ou não, tem que fazer, se não fizer e comer não vai saber se presta ou não, né, gente. Então, uma boa tarde pra vocês. Uai, seu app de vídeos curtos.